Música Caso crime Riung Rua Resin, tem que pendente, tamba Zuis Lato. Presidente Tribunal Recurso de Olindo dos Santos informa, Caso crime Riung Rua Resin, o brigado tem que pendente, tamba Número Zuis, e a Tribunal Primeira Instância, Dili, la suficiente, compara o Caso Baracnebemac, a resisto cada loron. De Olindo hatoli a Hirakneba Giamen, hafuen halão encontro o Ministro de Justiça, e a difícil Ministro de Justiça, Colmera Terça, né? De Olindo hatete, daudão, Número Zuis, e a Tribunal Primeira Instância, Município Dili, e a Deit Rua Nulu Resinrua, onde implica Caso Barac, tem que pendente. Número Zuis, e a Tribunal Primeira Instância, Mesla fácil, tamba, que esta unha vez que eu sempre coloco, cata que, eita, número de Zuis, nebe que iha, né? Minimo teo teves. De Olindo hatuir esforço, hoto Tribunal Recurso Halo, onde minimiza número caso pendente, mai ve difícil, tamba Número Zuis, nebe antes, né? Tamba Zuis, balo, decide sai, onde sai assessor, ia instituição, governo balo. Além de Zuis, menos, caso Barac Mos, tem que pendente, tamba, ia questão legal, balo, nebe mos, la bela facilita, Zuis, ira, ato, halas, serviço, nebe maclaes, anessan código penal, bacazo simples, tamba, caso, um balo, lolos, la precisa, Zuis, coletivo, ato, decidir, anessan caso, contrabando, arma branca, no celucan, nebe considera, anessan caso simples. Azina Lola, Jacinto Fuca, Giamen.